Lisboa Lisboa de descobertas De tantas terras desertas Que deram o mal do teu passado Lisboa, ou tens a coroa Vem a Lisboa de maneira boa Quantos heróis tens criado Sete milímetros Só no teu mal de sítio Onde as casas de molinas Ganharam-se em mim E no teu sangue Sete milímetros Foi gerar E cantado pelo povo Sonhador do nosso par Lisboa de descobertas Dos domingos Descobertas A igreja da Vidal Maria Que essa gente valente Mostrava que havia gente A quem adora saber Lisboa de descobertas Lisboa de descobertas Tens a beleza alfana A poesia de louraria E nos teus vários campos Eu sei lá quantos tens em campos O tempo da valentia Sete milímetros Sete milímetros São o meu mal de sítio Onde as casas são molinas Pegadas sem janir E no teu sangue Sete milímetros É gerado Cantado pelo povo Sonhador do nosso par E no teu sangue E no teu sangue Sete milímetros Foi gerado E cantado pelo povo Sonhador do nosso par E no teu sangue Doただ Obrigado.